E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Nonuano, como que vocês estão? Isolamento? Tranquilo? Beleza? Hoje eu estou aqui para dar continuidade no curso para você. Eu dando aula e o Peterson. Vem, Peterson, vem cá. E o Peterson gravando. Depois a gente faz um troca-troca. Pessoal, tudo bem com vocês? Veja bem, vamos continuar o assunto das aulas de sala. Eu me lembro que eu tinha dado para vocês a África Aspectos Naturais. Eu até cobrei em prova, na última prova antes do coronavírus. Agora, a gente vai estar esperando depois, mas hoje eu vou falar de aspectos humanos da África. Muito facinho, gente. Olha só. Toda vez que a gente estuda a população da África, você tem que lembrar de mim. Pobre, né? Você tem que lembrar, primeiro, pobre. Depois você tem que lembrar os aspectos culturais. Você saber, mais ou menos, qual é o biotipo das pessoas na África e beleza e tirar conclusões a partir dessas informações. É isso que geralmente cai nas provas que vocês vão enfrentar futuramente nos vestibulares. Então, vamos lá. Olha só. O que que a gente pode falar da África? A África tem mais ou menos a população da China, não é? Então, a população, a população, não é? A absoluta ou total da África é de aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas. Certinho? Então, essa é a população da África. Olha só como que é massa você pegar essa população e dar uma analisada nela. A imensa maioria da população é pobre. Então, olha só. A maioria, a maioria é pobre. Certinho? Olha que facinho. Ou seja, vive num estágio de pobreza. Pessoal, precisa estudar isso para a prova? Não, né? Por quê? Porque pobre aqui no Brasil é a mesma coisa que na África. É a mesma coisa que na Europa. Um pouquinho só de diferença. É a mesma coisa que no Sudeste Asiático. O que que são esses povos? A população pobre, ela é 10. Lembra? Ela é 10, né? Desgraçada. Então, olha só. Se é desgraçada, você vai colocar assim, ó. Tem os piores indicadores sociais. Se a África é muito pobre, é um dos lugares mais pobres do mundo, então tem os piores indicadores sociais. Precisa estudar isso? Claro que não, né? Por quê? Porque isso é uma avaliação crítica do que você faz no mundo. O que é bom, o que é melhor. Certo? Veja bem, ó. Se eu disser assim pra vocês. O índice de analfabetismo da África está entre os piores ou os melhores do mundo? Analfabetismo é uma coisa boa? Deixa eu ver. Não, é ruim. Então, deve ser os piores. Precisa agarrar nos números? Claro que não. Acesso a saneamento básico. Água tratada. Quando você, ó, vai no banheiro e dá aquela descarga, a merda vai embora, sai de longe de você. Saneamento básico é isso, não é? É você ter uma condição sanitária boa. Será que lá na África essa condição sanitária é boa? Aí você pensa, é um dos lugares mais pobres do mundo. Então, você já generaliza. O acesso a saneamento básico deve ser ruim. E taxa de mortalidade infantil. Um monte de criança é nascendo e morrendo. Isso é bom? Criança morrer é bom? Hã? Claro que não. Então, deve ser o quê? Os piores índices de taxa de mortalidade infantil. Certo? Beleza? Agora, olha só uma coisa que você tem que lembrar. O lugar é pobre e sofre o quê? E sofre com os piores indicadores sociais e sofre também com a fome e subnutrição. Certo? Por que que é legal eu destacar isso daqui? Porque a insegurança alimentar que tem na África está relacionado aos dois aspectos que a África tem. Qual é o aspecto? A grande extensão, grande extensão de áreas desérticas, lembra? Áreas desérticas, ou seja, lugarzinho secozinho, lugarzinho o quê? Que não tem água, lembra? Ou que está sofrendo processo de desertificação. Então, olha só, áreas de desertificação é uma característica, né? Da África, beleza? E você tem que lembrar também que a fome, a subnutrição abate grande parte da população africana. Por quê? Porque além da desertificação, o povo briga demais e desestrutura a chamada agricultura tribal familiar, beleza? Então, você tem, olha só, constantes conflitos, conflitos étnicos, certinho? Os conflitos étnicos desestruturando a agricultura tribal, né? Que no caso seria aqui no Brasil a ideia de familiar agricultura de subsistência. Então, vamos recapitular aqui. A população, a maioria vive numa condição de pobreza, certinho? Há muita desigualdade socioeconômica, muita gente pobre e pouca gente com muito dinheiro, certo? Ó, desigualdade socioeconômica. Essa população muito pobre, região muito pobre, ela acaba vivendo com as piores indicadores sociais que existem no planeta. Por exemplo, ó, se você estiver analisando o Brasil, aí o sujeito, eu já ouvi várias vezes alguém falando assim, olha, olha, a Baixada Mariense tem indicadores africanos, não é? No seus, no quadro da população. O que isso quer dizer? Isso não é coisa boa. Indicadores sociais estilo África quer dizer o quê? Que é ruim, muito ruim. Inclusive, há uma tendência da América Latina, né? Há alguns teóricos que dizem que ocorre um processo de africanização na América Latina. Africanização? Eita porra, o que será que é isso? Não tem nada a ver com pessoas vindo pra cá, é que na globalização, a competição, a desigualdade aumentando, a América do Sul vai o quê? Regredindo no seu aspecto social, lógico, em alguns países, gerando indicadores parecidos com a África. Então, é como se fosse um processo de africanização da América Latina ou de alguns lugares da América Latina, como, por exemplo, o Haiti. Beleza? Então, vamos lá. Então, você tem esses aspectos aqui que são importantes. O que mais que a gente pode falar dessa população? Gente, muito simples. Olha só, essa população a gente pode dividir em dois aspectos, certo? No norte da África ou na porção setentrional da África, que a gente vai chamar de África Saariana, você vai ter um predomínio de população branca, certinho? Olha só, de população branca, certo? Beleza? Então, se você vai lá no Marrocos, você vai dar um passeio na Líbia, você vai ver população branca com carinha de terrorista. Por quê? Porque a maioria é de origem árabe. Olha só, de origem árabe. Beleza? Certinho? Beleza? Aquele barbão grande, não é? Estilo Peterson. Beleza? Certinho? Vamos lá. E na parte da África Subsaariana, se aqui é a África Saariana no norte, o que é a África Subsaariana? É que está abaixo do Saara, não é? Essa África Subsaariana, ela é chamada de África Negra. Por quê? Porque predomina, predomina a população negra, certinho? Professor, é ruim viver lá na África Branca, lá na África Saariana? É muito ruim. É a África, meu irmão, é uma bosta, né? E quando você desce ali para a África Subsaariana, aí fica pior, né? Se você chega e fala para um sujeito que mora na África, ou você está na merda, ele fala, eu sei. Se você chega lá na Angéria e fala assim, ei, você está na merda, ele te agradece. Por quê? Porque eles estão abaixo da merda, em pobreza, certo? Então, presta atenção. Se aqui é ruim, aqui é pior. Se aqui é uma bosta, aqui é mais que uma bosta. Certinho? Beleza? Lembre, bosta nos sentidos, nos aspectos socioeconômicos, né? E em relação também ao problema da fome desta região. O que a gente poderia mais falar da população da África? Gente, muito fácil. Olha só, a população tem uma grande diversidade cultural, certo? Aqui a gente fala diversidade cultural, né? O Brasil tem uma grande diversidade cultural. Nós vamos substituir esse termo. Para a África, você vai dizer assim, tem uma grande diversidade, ó, diversidade étnica. É melhor assim na África, né? Étnica, tribal. Só que aí a gente vai tirar o tribal e vai colocar assim, religiosa. Certinho? Beleza? Olha só. E aí, diz aí para mim, professor, qual é o lance dessa característica da população? É que lá tem muitos muçulmanos, né? Islâmicos, lá tem muito cristão, cristão, e também tem muito... Como que é macumbeiro, Peterson? Macumbeiro na África? Ah, animista. Olha só, tem muitos animistas. O que quer dizer isso? Macumbeiro, meu fio. Olha só, macumbeiro. Então, olha só, islâmicos, cristãos e animistas. O que eles gostam de fazer entre si? Um matar o outro. Então, olha só, nesse caso aqui da diversidade étnica, você vai dizer, o que poderia ser uma coisa bonita, a diversidade é uma coisa bonita, né? Certinho? Olha só, eu estou aqui perto do Peterson, depois perto do Lucas, totalmente diferente, né? Veja bem, a diversidade é uma coisa bonita, mas lá gera pau, gera briga, porrada, faca nos rins. Certinho? Olha só, a diversidade étnica gera conflitos étnicos. Certinho? Beleza? Olha que simples, gente. Olha que fácil. Essas são as características fundamentais da população da África. Tem alguma coisa, assim, que você poderia lembrar a mais? O a mais é um estudo o quê? É excedido. Você não precisa estudar mais. Se você focar nesses pontos e você saber, né, cada historinha que a gente vai ver depois em Geopolítica da África, fica tudo tranquilo. O lance é você pegar e lembrar o seguinte, ó, a população, ela está distribuída de forma homogênea? Não, tem região que concentra mais população, como na Nigéria, não é? Ou aqueles países da África Central. Em outros lugares você já tem pouquíssimas pessoas morando, como em Ruanda, como outros países que tem pouca área agricultável, desértica, aí tem uma distribuição irregular. Isso em todo lugar existe, inclusive aqui no Brasil. Isso é uma regra geral. Agora, os aspectos característicos da população africana são esses que você tem que lembrar. Vamos recapitular para fechar a aula. População mais ou menos da quantidade da China, população muito pobre que sofre subnutrição. Lembre, isso daqui acaba gerando, a nutrição acaba sendo agravada, além da pobreza, pelos conflitos étnicos e a diversidade ambiental, né? Desigualdade socioeconômica muito forte. Depois você vai perceber que a diversidade étnica, ela gera muitos conflitos, que vai gerar ondas de refugiados. Então, a população africana, que a gente vai ver depois, né? Em geopolítica, sofre muito com refúgio, com refugiamento, ou seja, fugindo de um lugar para o outro, né? Podemos dividir a África, populacionalmente falando, em duas, a África branca e a África subsaariana, que no caso seria a África negra, certinho? Beleza? Pessoas com pouca pigmentação e muita pigmentação. Beleza? Próxima aula a gente fala de economia e depois de geopolítica da África. Um abraço, faça as questões, faça todas as questões e seja um aluno responsável. Não engane sua mãe fingindo que está fazendo as questões. Faça mesmo. Beleza? Tchau! Tchau!